No último episódio de After Fall Não é, não vai andar Piloto, tem, tem, a carrinha dos A-Team tem combustível, não acredito Oh yeah, oh yeah, A-Team, aqui há muitos carros meu Será que andar por aqui alguém? Tenho que ver isto melhor Ali está também uma carrinha da polícia E está aqui um prédio, deixa ver se tem aqui alguma coisa Oh God Aquele alien podia-me ter morto Com uma facilidade incrível O que é que temos aqui? Ah, survival pants Pá, vou levar, vou levar, deixa ver como é que estão as minhas Não, eu gosto das minhas German Por isso não quero as minhas Estas não queres ser observável pants para nada Deixa eu ver aqui ao fundo, aqui há mais qualquer coisa Tamanho É só pants, pants, pants Aqui só se vestem calças Não se veste mais nada E aqui temos o quê? Ok, arma, nice, nice, não tem balas como sempre Nós estamos com este azar das balas E eu estou quase a ficar sem frango, a minha última comida Aqui perto há mais o quê? Eu devia esconder a minha carrinha dos A-Team Oh snap Este aqui é só ovos de alien Há por aqui qualquer coisa má Vamos embora daqui, vamos pisar os ovos Talvez, vamos embora daqui Vamos embora daqui, vamos por aqui Saltar, caraças com a carrinha Não poste, nós somos mesmo estranhos Ou fantasmas, não sei Ok, deixa ver aqui, deixa ver aqui Para, para a carrinha, para, para, para Os travões estão uma bosta Em termos travões esqueçam Eu estou completamente tramado A minha carrinha não vale nada Eu tenho que começar a pensar em fazer o meu forte de verdade Tapete vermelho, não quero tapete vermelho Para nada A não ser para pôr os meus inimigos a entrarem em casa Podem entrar com o tapete vermelho Era este baú que eu queria Eu queria mesmo este baú Ok, o que é que eu tenho aqui? Ahn Um chestplate, eu acho que vou pessoal Usar este chestplate aqui assim Eu acho que vai ser o melhor Ou então a minha bata Ya, podia usar a minha bata Mas não Vou usar este meu chestplate Dá-te a maior proteção Eu vou guardar aqui algumas coisas como isto Isto, isto, isto Aquilo não é para a minha shotgun Vou guardar Pa, tenho que começar a pensar Em ter algumas armas mais eficientes Penkill não vai Lierenfeld fica aqui também Double shot barrel É que esta aqui Minhas balas não dão para aqui meu Achou eu Não, não dão Não dão, não dão mesmo Não recarrega Por isso não é para aqui Vou deixar isto E vou deixar então a double shot Isto vai ficar aqui Ao menos está tudo em segurança Tem alguns itens bem, bem seguros ali Isto é outro baú deste Está-se bem Ok Por que é que eu não consigo correr? Eu não tenho sede Não tenho fome O que será que se passa aqui? Será que eu estou pesado com alguma coisa? Aqui temos o que? Temos os pezinhos Os pezinhos Os pezinhos Ok, aqui temos muita coisa mesmo Este prédio aqui talvez fosse Bom Para nós fazermos uma espécie de Podemos dizer invasão? Não? Deixa eu ver cá em cima O que é que há mais? Ui 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 Não vou arrascar aqui a fazer parkour Que eu por alguma fucking razão Que eu não sei Eu estou mega lento a andar Estou muito lento mesmo Por isso eu vou simplesmente dar o fora daqui Aqui posso cair de boa E vou pegar a minha carrinha da E-Team E vou dar uma volta aqui pela cidade Eu acho que a cidade vai ser sempre mais segura que o próprio exterior Eu ouvi qualquer coisa O que será que se passa comigo? Será que é deste capacete que eu não consigo andar? Será que é destes pés que eu não consigo andar? Não fazia sentido não era? Acho que não Mas ao menos tenho um chestplate que parece ser bem mais resistente Ao menos parece ser em metal Minha carrinha está onde? Está ali ao fundo Está ali ao fundo Ah mas eu não entrei aqui? Deixa eu ver Ah! Acertemos para tirar estas lianas daqui Não! Abre-te! Abre-te! Ok! Está-se bem Aqui temos as portas Temos um baú a fundo Vai ter que ter qualquer coisa Bom! Police jacket Ah! Posso levar Posso levar Para fingir ser polícia perante outras pessoas Esta cama era minha não era? Era! Eu vou dormir aqui E vai ser de dia Em 3, 2, 1 Já sei porque é que eu não consigo correr Já sei porque é que eu não consigo correr Já consigo correr agora Supostamente Ya! Acho que já consigo correr agora O que é que temos aqui dentro? Temos aqui mais um baú Que tem mad kit Isto sim! Isto vale a pena Isto vale a pena Isto é o que então que eu tenho aqui? Uma sanduara Ok desculpa não Ok! Alguma coisa eu tinha aqui de mal Que eu não estava a conseguir correr E continua a não conseguir correr Por que será? Ah! Cartucho pessoal! Cartucho! Eu acho que agora posso ir buscar aquela minha shotgun Espera! Deixa eu guardar aqui o meu mad kit Ah! Aqui tem o que? Fundo nether Ah! Ok! M M249 Oh! E cobra! Que nice meu! Que nice! Deixa eu ver aqui Este prédio é bom Este prédio até é bom E estão a nos dar aqui bons itens Hummm Nem parece algo perdido Será que... Quer dizer Eu indiretamente moro aqui não é? Basicamente é isso Eu indiretamente moro aqui Deixa eu ver cá dentro Deixa eu ver aqui uma coisa Deixa eu pegar a minha shotgun Minha double barrel aqui assim Deixa eu ver Agora já tem Já tem! Ha ha ha! Epa! Não vou subir Eu estou aqui mais ou menos já com este ponto Digamos que marcado É pena que a minha sniper ainda não tem balas Eu vi uma coisa lá fora Eu vi uma coisa lá fora Acho eu Eu acho que vi uma coisa lá fora Ou não era? Não! Não era! Não era! Talvez só uma sombra Mas... Ya! Vamos embora daqui pessoal Vamos buscar a nossa carrinha E vamos em frente Nós não exploramos bem esta cidade Nós não temos ideia do que é que encontramos cá Deixa eu entrar aqui assim Tirar daqui daqui a sniper E colocar aqui assim Bora! Ok! Aqui estamos mais ou menos seguros acho eu Ali há uma poça de água gigante Vamos ignorar Vamos subir aqui um bocadinho Ah isto é para sair da cidade Ok! Oh! Estava ali um descapotável grande carro Mas eu gosto da minha carrinha de A-Team Será que eu vou conseguir arranjar uma A-Team? Será que eu consigo arranjar aliados suficientes Para fazer uma A-Team? Ok! Está-se bem aqui assim Um! Um fire truck! Para! Para! What the fuck? Ok! Acho que despecou a carrinha dos A-Team ali Deixa ver este fire truck! Entra! Não tem combustível Ya! Não tem combustível! É uma pena! É uma pena! Quem é que não gostava de ter um fire truck pessoal? Eu gostava! Olha! Temos aqui baú! Assim! Só de fininho! Dois! Temos o que? Escadas de mão! Vão nos dar jeito para subir a algum sitio! Não! Não recolhe! Mete aqui! E ali temos o que? Não me digam se não dá para chegar ali! Tem que dar! Tem que dar para chegar ali! Não! Tenho que entrar mesmo! Tenho que mesmo entrar! Oh God! O que é isto aqui? Eu caí numa cena tipo... Tipo uma cave de proteção ou assim! Ok! Espera aí! Então isto não é o que eu estava a pensar! Não! Calma! Isto não é o que eu estava a pensar! Isto é um bloco rijo ali! Aqui temos o que? Não! Sequer aqui não há item! Ah! Isto é uma pessoa que pensa! Ah! Não vou explorar porque não! Marine Boots! Ok! Eu quero pôr estas botas dos Marines! Há alguma que eu queira deixar aqui? Ya! Vou deixar este policy jagged! Mini Revax! Aqui está o... Hã? Survival Cap! Não quero também! Flashlight! Vou levar Flashlight! E C4! Temos C4! Pronto! Temos! C4! Explodir com coisas que nós não gostamos! Hahaha! Ok! Eu já não estive aqui nesta zona! É que ela não é propriamente a zona mais estranha do mundo! Deixa eu comer aqui! Será que estas ovos vão explodir em menos nada? Em breve! Começo a ficar com um bocadinho de receio! Que era o que? Ah! Era um... San Galardo! City wall! City wall! É o wall da cidade? Será? Eu não sei! Não faço ideia que aquilo quer dizer ao certo! Deixa eu ver aqui! Frango! 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 Eu precisava de frango! Eu precisava de frango! Franguinho é bom para comer! Tem sido o meu problema! É mesmo o frango! O comer! Eu vou... Ah! Vou só espreitar aqui assim! Eu acho que vou ficar com uma casa destas para mim! Não é por nada! Epá! Não sei! Que é se não é que não tem prédios tão altos! É sempre montar um prédio alto! Tiago! Vou concordar com isso! Mas eu acho que estava a viver nesta zona! Ah! Não quero helmet deste! Desculpem! Não quero! Mas eu vou querer espreitar isto aqui e tudo! Isto vai ter aqui alguma coisa para mim! Com a certeza! Mas eu devia guardar a minha carrinha aqui em um destes lugares! É o que eu vou fazer a seguir! Vou guardar aqui assim a minha carrinha nesta zona! Tem estas partes aqui em baixo para me esconder! Olha! Vai ser aqui! Vai ser aqui! Yup! Vou me esconder de vez em quando aqui! É mesmo isto! Tem que ser! Tem que ser! Vou já buscar a minha carrinha e tudo! Antes de ficar demasiado noite! Ei team! Ao poder! Anda cá! Vamos fazer marcha atrás! Ok! Vai! 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 Ah! Para quem não sabe! Eu não me disse isto! Mas para quem não sabe! A itima é esquadrão classe A! Basicamente! Vamos tentar guardar a nossa carrinha aqui numa destas garagens! Pode ser mesmo nesta! Ui! Apesar de não ter muito espaço! Isto não ser muito fácil! De estacionar! Já fiz treta! Espera aí! Estas têm todas um bloco aqui! Se esse bloco saísse! Era muito melhor! Será que eu vou conseguir partir um bloco destes aqui? Ui! Ui! Nem é amanhã! Mas eu vou tentar! Vou tentar! Vou tentar! Porque aqui era bem bom eu conseguir colocar aqui a minha carrinha! Era o perfeito! Era mais do que perfeito! Vai lá! Consegue lá partir este bloco! Este bloco nojente! Sai daqui! Ok! Vamos tentar! Vamos tentar assassinar a nossa carrinha aqui! Vai ser uma tarefa bem complicada! Ok! Ela saiu! Ela saiu! Calma! Vamos colocar assim! Vai para frente! Vou tentar colocar de marcha atrás! Ok! Calma! Calma! Vai para trás! Caraças! Carro horrível! WTF! Olha! Vou pôr de frente! Vai entrar de frente! Eu sei conduzir! Mas isto aqui é ridículo! Ok! Consegui! Consegui! Não interessa! Consegui! Não sei o que é que está a acontecer! Ok! Mas eu consegui colocá-la aí! Fica aqui a minha carrinha assassinada! Pode ser que ninguém a veja aqui! Pelo menos é o que eu espero! Eu acho que vou viver aqui numa destas zonas! Oh! Tem aqui mais itens! Deixa ver! Ah! Olha! Este vest vai ser o meu! Pronto! Já tenho vest! Ih! Que vest brutal! Pode ser que seja melhor que o que eu tenho! Estrela do Nether! Posso ter que usar para alguma coisa! Mais outra destas! Pode ser! E Amo! Amo é sempre importante! E agora é a parte onde já não tenho espaço para nada! Mas calma! Eu tinha aqui ao fundo há pouco! Espera! 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 Era aqui em baixo! Eu tinha onde guardar as minhas coisas! Eu tinha! Ok! Eu tinha aqui! Não! É no do lado! É no lado direito! Acho eu! Ok! Deixa ver se é aqui! É capaz de ser aqui assim! Deixa ver aqui! Não! É para descer por aqui! Ya! Descer por aqui! Eu aqui tenho onde guardar as cenas! E acho que tenho onde livrar de alguma coisa! Caraças meu! Não é aqui ainda! É ao lado! Devia ser aqui no do meio! Neste! Aqui assim! Aqui neste! Aposto que é neste! Tem que ser neste! Não vou partir esta merda toda! Ya! Está aqui! Está aqui! Ok! Deixa eu guardar aqui! Algumas cenas! O que é que eu não preciso! Não preciso! Isto para já! Nem disto! Eu vou ter que rever todas as armas que eu tenho! A ver quais é que têm balas! Quais é que não têm balas! Mas! Vai ser aqui então! O meu sítio de proteção! É aqui que eu vou ficar! É aqui que eu vou viver! E daqui nada está de noite! Já deve começar a haver bichos para caraças! Carrinha! Fica-se aí um bocado! Não custa nada! O que é que temos aqui? É só água! Água a descer dali! Nada de mais! Um jipe! Oi! Será que vive aqui? Oh meu Deus! Temo muito a treta aqui desta! E só estes ovos meu! São as cenas mais estranhas do mundo! Estes ovos são! Não me digam que cá em baixo está todo cheio de ovos! Ai! Que cena meu! Fui logo viver para a boca do lobo! Mas calma! Calma! Está aqui uma ovulhinha com os ovos! Wtf! Onde é que eu caí? Dá para sair! Dá para sair! Não me digam que esta ovelha vive ali com aqueles ovos! Oh meu Deus! Isto é tipo a saída da cidade aqui? Será? Um cavalo! Ai! Se eu consigo... Agora que eu estou a ver... O meu lobo morreu mesmo! Oh! Um autocarro! Não pode! Um ônibus! Oh meu Deus! Esta parte aqui da cidade está tão por explorar! Um gol de outra sniper! É sério! Consegui outra sniper aqui meu! Que lindo! Olha! Vou começar a ficar cheio de snipers meu! Começo a ficar... Entusiasmado! Espera aí! O que está aqui à frente? Ai! Os ovos meu! Estes ovos são ridículos! Estão-me sempre a fazer assustar! E esta ovelha! É sério! Baza daqui! Filha da mãe! Ok! Olha! Está aqui uma coisa também! Espera aí! O que é isto? Oh! Uma tocha meu! Deve servir para algumas coisas! Ah! Black! Marine Jacket! Não quero! Ah! Ok! Posso levar isto também! Vou trocar por o quê? Hmm... Epá! Não sei! Não sei! Pelos ossos! Pelos ossos! Já choveu! Vou trocar pelos ossos! Não! Já! Vou trocar pelos ossos! Marine Jacket! Não quero! Depois eu não tenho mais nada que possa deixar aqui! Ou tenho? Não! Não! Se não! Vou deixar os ossos! Pode servir para... Para capturar mais bichos! Oh God! Já é de noite! Já! É de noite! E está a chover ainda por cima! A minha sorte! Está a ficar aqui um bocado estranha! Aqui onde está a nossa carrinha! Vamos dar uma volta por aqui! Ele está muito louco também de noite! Ei! É sério! A noite aqui fica... Apá! Com chuva esqueçam! Fica muito complicado mesmo! Muito complicado mesmo! Esta arma não está aqui a fazer nada! Vou pôr aqui esta! Ok! Fica melhor recarregar! Ter atenção! Salta a mesma arma! O que é que temos aqui à frente? O que é que está aqui à frente? O que é que está aqui à frente? O que é que há dentro? Há muito tempo que eu não encontro ninguém da resistência! Isso é que é verdade! Deixa eu ver aqui dentro deste baú já agora! Não custa nada! Não é? Pode haver alguma coisa interessante! Uma cola! Eu vou fazer uma coisa! Vou beber esta! Vou beber esta! Vou beber esta! E... Esta é uma garrafa vazia! Vou apanhar esta então! Nice! E aqui temos o quê? Costeleta de porco! Oh! Nice! Nice! Isto sim! Isto quero aproveitar! Mas tiro o quê? O quê? O que é que eu tiro? Nunca sei o que é que eu tiro, meu! Não sei, meu! Olhe! Vou tirar os ossos! Esquece lixo! Ossos logo encontro mais! Tento matar algum bicho que me possa dar ossos! Não sei nada! Isto está muito bravo aqui! Está muito bravo aqui! Carro da policia e tal! Oh! Eu ouvi qualquer coisa! Ah! Quem és tu? O que é que tu queres? Queres papel? Uhum! Tu estás vivo! Encontramos alguém vivo! Isto é uma torre? Oh snap! Isto é uma torre! Ah! E dá para subir assim! Eu te vou explorar! Eu te vou explorar! Deixa eu ver onde é que ela me vai dar! Vai estar mesmo ao topo! E no topo é o quê? Olha para já! Não! Não quero nada disto! Ah! Nice! Eu acho que vou ficar aqui esta noite! Pelo menos parece ser um sitio relativamente seguro! Ya! Pare de ser um sitio relativamente seguro! Eu vou ficar por aqui! Pessoal sei onde é que tenho a minha carrinha estacionada! E posso voltar lá quando quiser! Vou ficar aqui a passar a noite até que parte chover! E a coisa melhora um bocadinho! Ok! Está ali em baixo! É uma ovelha! Ok! Nada de mais! Espero bem que vocês tenham gostado! De mais! Uma partida de After Fall! Eu não consigo ver-me a mim próprio! A minha goa pro está estragada! É ver assim! Foi mais uma partida de After Fall! Espero bem que vocês tenham gostado! Eu estou a gostar bastante! Mas preciso do vosso apoio! Para sobreviver aqui! Fiquem bem! Um grande abraço! E até a próxima! Tchau! Tchau!